Tá quente. Olá, criptomônicos. É assim que ele faz, né? Saudação Vulcana. Galera, eu vou mostrar um vídeo para vocês até interessante aqui, né? O nome do rapaz aqui que eu estou fazendo react é Peão Nerd. Peão Nerd. Mas está top o vídeo dele. Inclusive, vou adicionar todos esses jogos aqui, olha. E o vídeo dele porque está top. Gostei do vídeo dele, tá bom? Olha, aqui. Vou fazer isso aqui, olha. Pá, ctrl C. E vou adicionar aqui no meu site aqui de jogos. Eu tenho um site de jogos, galera. Aqui, cadê meu site? Esse aqui. Vou colocar aqui lançamentos quentes. Peão. Então, vou colocar. Vou dar moral para esse cara porque está top o vídeo dele, mano. Estou te falando. Aqui, vai ficar no início do meu site. Aqui. Lançamentos Quente Peão. E vou colocar o vídeo do cara aqui, olha. Não. Não. Vou colocar... Fazer melhor que isso. Pegar o canal dele, eu vou botar lá. Vou trouxer. E o vídeo que eu vou botar vai ser o meu. Mais interessante. Fala, Peão. Beleza? Linkam por aqui. E hoje nós mostraremos... Espera aí, Peão. Espera aí, Peão. Caraca, está apressado. Aqui. E aqui eu vou colocar... Canal Peão. Né? E aqui vai ser o meu vídeo. Aqui embaixo. Quando estiver preparado. O público agora já fica... Meia parte pronta. Publicado. Quer dizer que já tem aquele site todinho lá dentro. Quando acabar o vídeo, vou colocar aí dentro. Obrigado, galera, por assistir e por dar a força. Eu quero bater mil, galera. Poxa, esses dias ninguém mais entrou. Entra aí, cara. Dá o like aí. Compartilha, comenta. Só não me chama de fake, eu não gosto. Mas eu não sou mais bonito como nessa foto aqui. Eu estou bonito com esses olhos vermelhos do meu Bitcoin. Pois é. Então, sem mais meia longa, bora botar o vídeo do cara aqui. Que eu já passei dois minutos. Está top o vídeo dele, mano. Deixa eu ver se está aqui em português. E francês. Por pessoal que fica me olhando daqui da França, né? Vamos lá. Fala, Peão. Beleza? Lincoln por aqui. E hoje nós mostraremos um top 10. Uma lista com 10 novos jogos NFT. Está top essa lista. Gostei. E a gente está vendo que vai valer muito a pena para os próximos meses, galera. E se você curte NFT Games, qualquer NFT Games, galera, esse é o seu canal. Cola aqui com a gente, já se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like aí, avalia nosso vídeo, por favor, e vamos lá para o vídeo. Número 1, nós vamos aqui começar com o Battle Hero. É esse joguinho aí, ó, galera. O Battle Hero, eu vou colocar aqui o trailer deles para vocês verem. Aqui, ó, o trailer deles, galera. Vamos lá. Isso é para o meu braço aqui, que eu estou com medo. Isso vem junto comigo. Então, ó. A moeda deles ali já apareceu, que é a Beth. Né? Aí eles têm aí alguns baús aí, que dropam lá os... Ó, muito bom. Tem itens também, legal isso, viu? Aí você escolhe... No meio do... No meio aí eu vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo aqui no Upland. Como é que está o meu Upland? É uma ideia. Eu estou profissional no Upland. E estou ganhando uma grana aqui por causa disso aqui, ó. No One Book, que vai se transformar em Eoshi. Tá bom? Então, bora continuar o vídeo. Vou mostrar para vocês rapidamente o que eu estou fazendo aqui. Daqui a pouco. Deixa eu fechar isso que eu não preciso. Então, o primeiro vídeo aqui... O primeiro do vídeo, né? Nem prestei o nome. Atenção ao nome. É... Battle Royale, não é isso? E tem uns jogos bacanas. Colhe o seu campeão, o item, e vai para a batalha. Aí, uma batalhazinha de 5 contra 5. A imagem não está tão mais. Modo sobrevivência, o modo antigo CS aí. Só que já de uma forma bem mais caricata, assim. Bem mais desenhada. O trailerzinho está bem simples, claro. Porque isso aí é um lance que não está em desenvolvimento ainda. Então, esse aí é o Battle Hero. Battle Hero. Bem legal o jogo. E está rolando aí um lance aí do NFT para o Sali. Mas já está tudo esgotado. Caraca, já vendeu. E vai ter aí o airdrop deles, ó. Dia 12. Doze dias. Hoje, que eu estou gravando esse vídeo, é dia 12. Dia 12 de outubro. Então, em 12 dias, a gente vai cair lá para o dia 14. Dia 14. Vou até anotar aqui. E depois, o IDO deles vai ser daqui a 16 de 17. Então, dia 19 de outubro, o token vai estar à venda. Aí, as IDTs. Então, é um jogo muito bacana para ficar de olho. Vai ter para todas as plataformas. Isso é muito bom. Jogar também mobile. Beleza? Então, vamos para o segundo jogo. Blockchain. Não, é Polychain Monsters. Nem Block Monsters. Eu achei interessante esse aí. É Blockchain Monsters. Bom, eu não vi o vídeo todo ainda. Mas esse vídeo que me fez realmente fazer, eu mostrei esse vídeo para vocês. Essa parte aqui do vídeo, né? Porque a interação entre as blockchains nesse jogo aí é uma pequena e grande revolução. Porque não é todo jogo que pode interar as blockchains, né? Se esse jogo trazer esse daqui, pode ser muito bom para o futuro dos jogos na blockchain. Vamos lá. Monster Hunt. É, galera. Para dar nó na cabeça esses nomes, hein? É o que é, né? Blockchain Monster Hunt. É um caçador de monstros aí, ó. Muito legal. Está vendo aqui, ó? Bem mesmo ao estilo... Estilinho Pokémon, né? Mais um. Estilinho Pokémon. Vamos ver o trailer, irmão. Vamos ver o trailer. Então, vamos lá, ó. Blockchain Monster Hunt. É, as NFTs são os monstrims, ó. Incomum, raro, épico. E cada rede vai ter o seu monstro específico. Então, se você dropar o seu monstro pela DSC, ele vai ser diferente do monstro da Ethereum. Então, isso é muito legal. Vai ter monstros específicos de cada rede. Olha lá a bateria deles. Que bonitinho. Rosinha boladão, né? Ó, os itens de ataque, de defesa, está vendo? Bem ao estilo que a gente já está acostumado. Está bonitinho o bonequinho. Está engraçadinho. A gente vai me tacar uma maçã na cara. Desculpe, a água toda. Beleza. Esse é o Blockchain Monster Hunt. Mostra os seus sócios, cabeça. O token deles é o PCMC, tá? O IDO deles está programado por dia 14 de outubro. Aqui, ó. O PCMC. É o Blockchain Monster's Coin. Ó, o time deles. Olha, eu estou desapontado aqui. Vou mostrar para você rapidinho aqui, ó. O Overlord. Eu tenho um animal bloqueado aqui no stake. E normalmente era para mim poder, ó. É o lançamento do aplicativo. Não sei se vai parar de dar bug, né? Dá para mim poder fazer o combate aqui, ó. Minha carteira está logada normalmente, né? O que você está pedindo, Netamark? Se sai de... Ok. Nunca mandar os fundos. Nunca mandar as chaves para ninguém. Isso eu sei, cara. Daí a gente tem que fazer atenção realmente, né? Desculpa aí, galera. Olha aí. Não está. Não está, mano, fazendo batalha. Está vendo? Fica nesse negócio aí e não abre nada. Então, esse tipo de bug aqui, eu estou jogando bem no celular, né? Deixa eu ver aqui. Estou com uma stake aqui. Vamos ver quanto é que está me pagando. Bora ver isso aí. Normalmente era para estar conectado já, mano. Ó, deu bug. Está vendo? Conectou, bugou, mano. Isso daí é que é ruim. Não joga o split e o ir. Está conectado agora. Então, eu já estou com quase aqui 1.100. Com 5.100 eu compro uma caixa. Estou com essa bichinha aqui de raridade 4, né? Mas se for para me jogar aqui, ó. Não dá, mano. Não dá bug. Está vendo? A mesma coisa o bloco aqui. O bloco monster. Eu ia tentar fazer parte da promoção do drop. Pegar, né? Não abre. Está vendo? Não sei se é só aqui na Europa. Não abre. Então, esse tipo de situação nos games é meio complicado. Né? É meio complicado e tudo mais. Mas eu não perco a fé. Mas o game que eu acho que vai ser melhor, não sei. Se eu vou me enganar, vai ser o Star Wars, né? Então, apareceu dois games. Já está com 10 minutos. Deixa eu mostrar logo aqui o que eu estou fazendo. O nosso... Está mostrando a foto da galera aí. Bom, em todo caso, vocês vão poder ver todos os jogos aí que ele vai mostrar. E está top a sequência de jogos que ele falou. Aqui no Piland, galera, eu estou começando a ganhar uma grana boa aqui, olha. Esse dinheiro aqui da direita, aqui, olha. Vou botar aqui para vocês verem. É quando alguém passa em cima dos meus terrenos. Eu já investi 250 dólares, mais ou menos, aí no Piland. De ontem para hoje. Porque eu aprendi a fazer as coisas. E aqui, em Nova Orleans, está tendo terrenos novos para comprar. Terrenos verdes, claro, né? Aqui eu vou coletar meus ganhos. Então, o Piland eu comecei com 6 dólares, né? 6 mil Piland que a gente ganha, né? Quando a gente se inscreve e tudo mais. Consegui comprar só uma casa nesses aí. Um terreno, quer dizer, desculpa. Mas eu vi a potência do jogo. O jogo aqui, o Piland, eu não posso falar mal dele. Vou mostrar aqui minhas propriedades aqui. Inclusive, está faltando eu botar algumas propriedades para vender, né? Botei algumas. Acho que estão em azul, falta botar para vender. Tá bom? Eu estou com o valor. No valor em propriedades aqui, 306. 306 UPX. Sendo que eu comprei mais ou menos 300 UPX. Então, de ontem para hoje, sem eu fazer nada. Só comprando e guardando aí. Eu já ganhei mais ou menos 6 UPX. Fora o que eu tenho aqui, 24 UPX. Então, eu ganhei 30 UPX de ontem para hoje. Fora aqui, aqui na OnePay, normalmente, né? Eu estou aumentando meus ganhos aqui, olha. Por causa... Estou com 450 mil um book que vai virar, né? Vai estar virando aqui. Eu hoje na minha carteira, tá bom, galera? Então, se eu for... Normalmente, a primeira está ganhando mais um NFT. Ele anunciou e mandou esperar, né? Mas eu estou vendo que eu só tenho 67 NFT. Eu vou colocar aqui na Uplandia. Vou colocar aqui um NFT que eu não tenho. Para abrir minha carteira, né? Vou no mercado deles. E o NFT que eu ganhei foi... Aqui da Uplandia. Está valendo o quê? Uns 2 dólares e meio cada um. Vou mostrar para vocês. Esse daqui é um pouquinho mais caro, hein? Ele está 35 dólares. Está vendo? 40. Esse daqui eu queria ganhar, né? Eu tinha 50 dólares hoje na Binance. Mandei para cá e comprei NFT, galera. Então, normalmente, olha. Ah, ganhei. Está aqui. A baleia. Ela não estava aqui. Essa baleia está a marcha. Então, todos esses 3 NFT aqui eu ganhei. Jogando e comprando aqui. Uns 250 dólares. Não. 250 e eu, 300 dólares. Desculpa. E esse resto aqui foi um investimento. Eu tinha uns euros parados lá na minha carteira da Binance. E eu saí comprando NFT de 13 centavos aí. Tem uma parte de NFT, galera. Por quê? Porque se você anotar... Vou colocar, por exemplo, aqui. Nesse NFT da Eros. Se você anotar, se você entrar dentro dele e ver as estatísticas, você vê a taxa de queima dele. Está vendo? Então, a taxa de queima, você vai ver aqui. Está vendo? Está lateralizado. Então, por causa da queima, esse daqui vai subir qualquer hora dessa. Está queimando alguns NFT desse daí. Vai subir. Então, ele não vai ser. Esse daqui, se eu não me engano, eu comprei 15 centavos. Nem sei quanto é que ele está. Olha, já está valendo 19 centavos. Vou dizer que foi 17 para não me enrolar, mas foi 14 centavos esse daqui. Quer dizer que eu ganhei 5 centavos só porque eu comprei. O preço máximo dele é 15 dólares. 3 euros. Será que consegue vender 15 dólares? Acho que não, né? Então, o preço sugerido aqui está 19. Eu comprei, se não me engano, 14 centavos. Tá bom? Então, quanto mais ele for queimado, mais ele vai valer. Tá? Então, para mim, foi um bom investimento. É NFT de pobre? É. Esses NFT daqui da Atomic Ruba, a maioria. Esses daqui são dos jogos da One Pay. Quais são os NFT dos jogos da One Pay aqui? Quer dizer que eu já ganhei o NFT lá do... Os NFT dos jogos da One Pay. Os 3 jogos de NFT da One Pay são... Vou colocar aqui, né? Deixa aqui. É o Ero Zero, o Tarte e o Opeland. Sendo que o mais caro... A maioria dos NFT mais caro está entre o Opeland e o Ero Zero. Mas tem alguns caras aqui também. Uns super raros lá. Então, deixa eu voltar aqui. Sei que eu já caguei todinho o vídeo do cara lá para vocês. Mas isso daqui é formação, galera. Deixa eu dar uma pausa aqui que eu vou abrir aqui e mostrar uma coisa para vocês. Então, galera. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Aqui, ó. Todo dia eu pego aqui um troco e replanto aqui. Eu coloco o passo o dia todo em 30 minutos aqui. Eu coloco. E aqui, quando você vai plantar, tem 10. Saquinho de 10. planta por 50, dura 1 minuto, para recolher. Saquinho de 50, planta por 300, dura 5 minutos. E saquinho de 250, planta por 2.500, dura 30 minutos. Eu uso sempre esse, para não ficar toda hora abrindo, para não perder tempo. Vou recolhendo aqui também, que agora aqui também dá para recolher os saquinhos. E aqui, o máximo que você pode ter é 500. Estou esperando os outros modos de batalha que vai ter. Os modos e tudo mais. O Hunter, que é o Stake, está funcionando já, mas meio que bugado para abrir. A abridagem está funcionando também. Só que ainda não vi o Marketplace desse daqui. Então, já era para ter. O World Boss é contra, eu acho, a máquina, né? E a Arena é jogador contra jogador. Vou sair daqui. Está evoluindo o MyDeathPatch. Inclusive, parou de cair. Vou até ver aqui no CoinMarketCap. Ele caiu quase a 1,70, se eu não me engano. Ainda cheguei a comprar a 4 de besta. Acontece, né? Mas é um jogo que eu gosto de jogar, porque ele parece que é algo bem feito, né? Parece que é algo bem feito. Então, olha, aumentou de novo aí, 8%. Que bom. Deu uma pompada aí também. Mas no All, ainda não sei se já fez gap. Está fazendo um gapzinho aqui. Toma que ele recupere um pouco. Sendo que a moeda já chegou aqui a quase 10 dólares. E, mano, se eu subir para mais 10, estou eleito. Espero que eles façam logo o mercado. Porque eu estou aqui com vários pets aqui. Meus pets. Eu estou com... Dois que estão pesados aqui. Estou com três estacados. Olha, isso daqui eu não tinha visto. Eles estão colocando a... Eles estão começando... Não dá para abrir muito, não. Deixa eu ver aqui. Estão começando a colocar os poderes de cada pet aqui. Está vendo? Igual no Pokémon e tudo mais. Isso é bom. Quer dizer que está evoluindo o jogo. Né? Deixa eu voltar aqui para os pets de novo. Ok. Então, eu estou com... Dez aqui, né? E estou com mais esses aí. Tendo que esse daqui é o único que eu tenho dessa raça aqui. E eu não tenho nenhum da raça da aranha. Tomara que eu pegue um dia a raça da aranha. Eu não vou para a arena, meu filho. Esses bugzinhos que eu não gosto também. Mas, só não ligar para esse. Vamos lá. Vamos voltar para o vídeo dele, será? Será que eu falo mais uma coisa de algum vídeo? Bora voltar para o vídeo dele enquanto eu penso. Sendo que... O que vocês podem fazer para analisar os games? Vai estar aí embaixo, né? Vai ser você olhar site por site. Por exemplo, aqui. Estamos no segundo, né? Bora abrir aqui o segundo. Que é o Hunt, né? O que eu faço muito para olhar, para me informar, é ver quem são os companheiros deles. Olha, esse animalca aqui, ele é bom. O resto eu não conheço tanto aqui. Esse daqui eu não conheço. Esse eu já vi. Pouco start é bom também. É. Está vendo? Esse tipo de análise você tem que ver. Como é que está o gráfico, o supply, né? Isso você tem que ver. Quem é que está por trás? Se já fez outro projeto bom e deu certo. Mesmo que não seja no PlayTweer, mas que pagou bem para a empresa, né? Então, esse daqui, por exemplo. Cryptocards. Cryptocards. Não estou vendo quem está por trás. Não tem muita coisa escrita aqui, não. Eles não são sócios da Binance, mano. Deixa eu botar mais para baixo aqui. Não tem tanta coisa escrita. Tem o nome do rosto do pessoal. A Binance é patrocinador? Mano, se for, está bom. Né? Se for a Binance, está bom. A Panquex Fap também, tomara. Então, é mais ou menos por aí. Você vai ver o nome das pessoas que estão por trás, né? Quanto é que tem de supply? Qual o valor investido dentro do projeto? E se o jogo vai ser uma coisa com um bom gráfico, se vai ser divertido ou não. É mais ou menos assim que eu faço minha análise de jogo. Apesar que tem muito jogo pod aí, que é de graça. Que eu estou jogando para ver se vai dar para me ganhar também. Que, mano, de graça, até a injeção na testa, né? Até a injeção do C-O-V-I-D-I. Dê essa porcaria aí. Vamos lá. Tem. Tá vendo? Tá tudo em desenvolvimento ainda, galera. Então, é tudo assim muito subjetivo. Ó, uma garagem bonitona. Aqui tem aqui um videozinho de demonstração, mas não tem nada demais. É o token deles vai ser o... Que você vai ganhar dentro da corrida. E aí você troca por cars. Um car. Sem race coins. 125 race coins. Você troca por um cars. Tipo, a gente fala no PVU com o L-E. A gente troca P-V-U por L-E quando entra no jogo. E troca L-E de volta para P-V-U quando a gente vai completando as quests e vai ganhando. Então, é isso. Fotinhas, ó. Isso aqui é um projeto de uma galera que fala em espanhol. Então, é uma galera muito maneira, ó. Já não é uma... Esse falar em espanhol, esses projetos espanhol, como aqui, ó, com o Nari. O Dragonar aqui. Mano, tá dando uma quedazinha aqui no preço dos dragões, ó, no mercado. E também não ganho, né? Mas daí eu não ligo pra isso. Porque eu tô puto com o que tá acontecendo aqui no Dragonar. É o seguinte. Eu mandei o dinheiro pra conta da mamãe. Pra comprar os primeiros dragões dela, né? E tudo mais. E... Não tá indo... Não tá dando pra comprar o dragão na conta dela. Eu já falei com eles. É que esse pessoal dessa remota aqui faz raiva, mano. Ué, doida. Já falei com eles aqui no... Tem um espaço que a gente fala aqui, né? Bate-papo com eles aqui. E disseram que vão verificar e vão me dar o retorno em quase quatro dias. E aí eu tô perdendo dinheiro. Porque já era pra mim tá fazendo... Dando pra ela jogar. E ela tá melhorando a equipe de dragão dela. Que ela tá com base. Ela não tem nenhum dragão desse daqui, né? Desses da raridade, por exemplo, aqui da crua. Eu não tenho. Tá? Por conta... O meu... O meu... A minha conta... Eu consegui bridar e tô com diamante verde. Que não é a raridade tão comum. Né? De tanto bridar. Eu espero que um dia que eu chegue pelo menos aqui nessa da raridade do crua aqui. Né? E eu tenho que aprender quais são as outras formas de bridar. De soldar. Não sei se dá pra soldar os dragões também. E é isso. Tá bom? O Dragonite tá nesse modelo. Tá caindo pra caramba a moeda do Dragonite também. Coloca aqui. Como é o nome da moeda da C-T-Y. C-T-I. O nome da C-T-Y. C-T-P. Vai lá. Coinário. O meu vídeo fica longo, galera. Vem cá. Vai assistir. Quem que é? Olha aí. Deu uma queda de 12%. Então... O que tá acontecendo? Mais Coinário pra você comprar um dragão. E essa queda tá severa aí nesse álbum. Nessa total aqui de queda, né? E... Em 2021, pelo menos, já tem quase um... Já tem mais de um ano o jogo. Isso é bom. Né? Mostra que tá sólido. E essa queda aí... Não faz mal tanto assim, porque se você evolui os dragões, você vai estar sempre ganhando. Mas quem tem só dragão daquele diamante cru lá, eu não tô fazendo mais de 30. Se isso não tem por dia, então quer dizer que eu já tô perdendo muito ganho no dia aqui, por exemplo. Então, praticamente, isso daí esforça a gente a aumentar o nível dos nossos dragões. Isso é bom e é ruim pro jogo. É bom por quê? Porque vai forçar todo mundo, né? A ter seus dragões. Inclusive, também, eu não tô fazendo mais 40, 50 CYP. Tô fazendo, no máximo, 35. Colocar 35 aqui. Olha, tá ganhando 2 dólares. Então, já não tô mais ganhando tanto. Eu vou ver se eu jogo um pouco mais hoje pra me tirar essa dúvida. Tá bom? Mas, praticamente, já é esforçando a gente a aumentar a nossa conta toda hora. Isso vira uma bola de neve, né? E o que é o problema aqui é o seguinte. É que eles deveriam queimar mais dragões. Fazer uma maneira de queimar os dragões. Porque muito dragão no mercado, quando tem muita quantidade, muita oferta, o preço só... Então, também fazer uma forma que a CYP não tenha, não seja tão fácil de ser minerada. Porque quanto mais raridade... Entendeu? Então, a gente tem que mudar esse jeito que eles estão fazendo o Dragonite. E é um jogo até que não é ruim. Isso é chato, mas não é ruim. Então, é isso, galera. Vamos pro vídeo do cara. Então, busca a Rini aí. Não achei que tá... Bem explicado o site. Como ele falou, tá no básico. Toma, seja um bom projeto. Bora lá. Mas é uma galera oriental que a gente tem visto na maioria, né? A maioria é a galera da China, da Coreia, do Japão. Tão todo mundo dos MFD Games. Claro, mas eles que fazem os games. Não, pai. Por que investir? Até a galera, intervalo. Até a galera. Desculpa, galera. Eu não... Sai da produção de novo. Esse eu não tinha visto. Dá 3 mil doge no bolso. Vai ter baús, tá vendo? Abre baú, vai dropar um NFT, obviamente. Tá bonito. Vem ao estilo NFT11, que é de futebol. Tá bonito. Nesse caso, óbvio, é de futebol americano. Então, você vai colecionar seus NFTs e vai botar eles pra disputar entre si, né? Então, olha, tá vendo? Tem o Easy, o Nied, o Hard, o Very Hard. E aí você tem aqui a porcentagem de vitória. Então, vai ser bem legal também esse jogo. A galera tá muito... O GNFT também é feito, hein? Esse jogo aí, ó. Ó, fight. Vamos ver aqui, ó. Dentro do campo de futebol, hein? Ó. O quarterback vai lutar aqui contra o Very Hard. Já ganhou? Já ganhou. Ainda ganhou aqui o DS Ball. Falar nisso, o DS Ball é o nome do Tolkien deles. Então... Tá legal esse jogo, né? Esse Tolkien já... Quer dizer, o GNFT não. Não viu o jogo ainda, né? Já pode até comprar pra investir. E eles têm já... Algumas NFTs já droparam aí os airdrops deles aí com o baú. Então, vamos lá. Quinto. Elemon. Elemon também parece ser um jogo muito maneiro. Vamos ver aqui o trailer, ó. Curte comigo aí. Fiz um airdrop do Elemon. Na câmera de capa, acho. Tá bem baixinho. Tá bem baixinho. Mas o bambu não fica baixo, não. Ó. Muito maneirinho. Tá vendo as batalhas dos monstrinhos? Essas daqui eu já curti mais. Tá legal esse jogo, hein, galera? Tá vendo? Fase 1 de 1. Aí passou pra fase 1 de 2. E vai pra fase 3 depois. Então, ó. Bem legalzinho. Mas esse tipo de combate... Não acho tão bacana. Automatizado, pelo menos. Então, a gente vai ver. O token deles é o Elmon. O nome do token deles. Então, o roadmap deles aqui, ó. Eles estão aqui pra outubro. Tem muito jogo parecido com o Pokémon, né, galera? Então, já fica de olho que já tá na hora já de investir. Se quiser entrar nesse. Galera, lembrando sempre. Isso aqui não é dica de investimento. A gente só tá mostrando pra vocês o que a gente tem conhecido. O que a gente tá encontrando aí no mercado. E a gente já falou de 5 jogos. Se você ainda não deixou o like, esse é o momento. Deixa o seu like aí. Deixa o seu like pro cara e deixa o seu like pra mim. Que a gente vai continuar falando. O canal do cara é peão nerd, tá bom? Peão nerd. E para as próximas semanas, hein, galera? Cola aí com a gente. Vamos lá? Fish tank. Fish tank que todo mundo já deve conhecer. É um pouquinho bonitinho dos peixinhos. E você alimenta os peixes e tem aí missões. Algumas partidas você via de outros peixes e tal. Tem umas paradinhas bem legais. Você vai poder pegar peixes pra fazer o breed entre eles, né? O cruzamento. Galera, por aí por cima. Não agora, mas você fica olhando. Preste atenção. Eu vou colocar Big Time. Fiz um react de um jogo chamado Big Time. E esse daí vai ser jogabilidade. Vai ser igual Free Fire. Igual Call of Duty. Logo, pessoal. Desses... Os renomados aí, né? Uma parte deles entrou nesse jogo aí pra fazer esse jogo. Então, esse jogo vai ser um dos Play Twins, né? Mais bem feito porque tem uma galera por trás muito pesada, entendeu? Dá uma olhada no vídeo. Se não tiver aí em cima ou embaixo, sei lá onde vai estar. No final, sei lá. Procure aí nos meus vídeos. Não sei se tem que se virar um pouco também, né? Eu não sou profissional, cara. Eu não edito meus vídeos. Eu não tenho tempo. Mas eu faço o que eu posso pra trazer alguma coisa pra... Pra pessoas que não estão por dentro de certos mercados. E o Play Twins vai pagar. Vai ter muito Play Twins que não vai pagar. Mas muito vai. Então, eu tô metendo a cara. Esse daqui, olha. Esse daqui... Eu vou ganhar dinheiro aqui, mano. Direto aqui, ó. No Upland. É meio chato o jogo. É. Mas é um jogo de dinâmica. E você aprende a ser proprietário. Aprende a comprar e vender. E aqui, além de você aprender, você ganha. E não é pouco. Tá bom? Eu pensei que era pouco. Mas depois que eu meti a cara, não é pouco não, mano. Dá pra ganhar uma grana bicho aqui. Olha, por exemplo. Deixa eu mostrar só uma coisa pra vocês aqui. Deixa eu colocar... Olha, vocês estão vendo essas duas estrelinhas aqui? As coleções que eu tenho. Não tem nadinha, né? E eu tenho por mais ou menos 300 dólares investido, tá? Esse cara aqui, pra esses caras... Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Esse daqui já tem um pouco mais do que eu de estrelinha. Isso daqui são coleções que eles têm. É tipo uma classificação. Mas pra se chegar em classificações altas, você tem que ter muito dinheiro dentro, tá? Esse daqui... Esse daqui... Bom, sumiu. Esse aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui tá mais alto. Vou entrar no corredeiro, no profile dele. Ele tem aqui o total de ganho... De ganho... Com... Propriedade visitante aqui dele, aqui. Aqui... Aqui é 400... Olha, aqui é 453 dólares. Ele ganha 3.456 dólares por mês, só por pessoas... Bonequinho passar em cima do terreno dele. Mas ele tem dinheiro pra porra aí dentro. O cargo dele é diretor, né? O meu cargo ainda... Eu saí do pilandre um dia desse, eu tô fraquinho e tenho pouco dinheiro. Né? Ainda sou explorador. Quer dizer... Deixa eu ver aqui qual é o meu cargo. Não é explorador, não. Tô fazendo besteira. Vou sair daqui... Vou botar aqui... Perfil. Eu sou profissional só. Ele é diretor. Esses caras que tem essas montanhinhas aqui, de estrelinha aí, mandam eles botar muito dinheiro dentro. Mas em compensação, eles ganham muito dinheiro sem fazer nada. Eles não precisam fazer nada. Eles não precisam carimbar o visa. Mas eles estão todo dia olhando terrenos novos e comprando. Como é que se ganha dinheiro aqui no pilandre, Bruno? Cara, pra te ganhar dinheiro no pilandre é o seguinte. Vai toda vez pras cidades que estão sendo feitas novas, né? Sempre vai pras cidades novas. Compre tudo que é verde claro, que você puder, mais barato possível. E bota o preço lá em cima. Né? E deixa. Sai comprando, deixando, comprando, deixando. E algumas propriedades, ou casos, ou terrenos, você vende num preço até que não seja tão caro, mas que dê um lucro bom pra você, de pelo menos três vezes, que vai ser o dinheiro de renovação. Fora o dinheiro do pessoal que passa em cima, né? Pela sua propriedade visitante. Eu tô ganhando aqui 300... 306, mais ou menos, né? Por mês. 306 dólares por mês de ganho por pessoas que passam em cima dos meus terrenos. Com 300 dólares de investimento. Estão entendendo, mais ou menos, aí, a lógica do jogo? Porque quando você passa em cima, você tem que pagar, praticamente, por você passar. Né? Quando você envia o seu avatar, você envia o seu avatar por cima, tem que pagar. Então, por mês, eu tô ganhando, praticamente, o que eu investi. Em um mês, tudo que eu investi sai sem eu fazer nada. Posso botar no meu bolso, se eu quiser. Recuperando bem aqui, galera. Bem aqui, é aqui. Daqui a alguns minutos, vai dar pra me apertar, onde eu apertei ainda agora, e vai voltar dinheiro pra mim de novo. Que é o dinheiro do pessoal que passa em cima das minhas propriedades. Entenderam? Então, o pilande, esse gráfico aí escroto, esse negócio quadrado, mas isso daqui vai dar o que falar, galera. Vai dar o que falar. E quem não estiver dentro, perdeu mais uma oportunidade de um jogo bom. E fácil. Porque esse jogo, no início, parece difícil, mas depois, realmente é um jogo fácil, galera. Tá bom? Vamos lá. ...gerar novos peixinhos, então é muito legal. Esse jogo parece legalzinho também. Tá vendo aqui, ó? Tem um bridge aqui entre esses dois e nasceu esse outro aqui, mais bonitinho. Ó, o marketplace deles, como vai funcionar, é bem legal aqui, sobre o token. Então, galera, roadmap deles, eles já fizeram bastante coisa, vocês estão vendo, né? Ó, eles estão agora para finalizar, ó. Launch Fish Metaverse. Estão já nos retoques finais desse jogo. O Paralmex é muito legal também, pelo design, pelo desenvolvimento, e a gente vê que é uma parada bem bacana. Vamos lá. Sétimo, é o Hero Fairs. Hero Fairs também, que é muito legal. tá? Eu estava olhando aqui o site deles, muito bem feito, muito bacana. Vamos olhar dentro do trailer. Ó, olha o que que ele é, gente. Puzzling. Puzzle. Sei lá como se produzia. É, Puzzling. Tipo Pagangods, né, galera? A galera que já está dentro do Pagangods, já viu. Pagangods, parece mesmo. cartas, então você monta seu time, faz ali a combinação ali, ó, isso aqui parece como Candy Crush, tá vendo ali? É, você faz a combinação ali, sua mãe ia gostar desse jogo ali. Joias, esse é o Hero Fairs, bem legal também, muito bem feito, muito bonito. Aqui tem algumas telas do jogo, tá vendo? Ó, aqui tem o mundo deles, tá vendo? Ó, os itens, as cartas, e a gameplay, e aqui o Road, que você vai seguindo, pra fazer as fases. Olha, muito top, galera. As imagens tão legais. O endereço deles aqui, o Hero Verse, já está sendo vendido na Pancake, hoje, na cotação de hoje, com um dólar. Você compra sete tokens, o token se chama Her, só isso aqui, H-E-R, Her, tá? É o nome do token beat. Olha, muito bonito o jogo, tá muito bem feito também, galera. Tá melhor do que os outros. Agora, em outubro, no roadmap dele, está dizendo que vai ser stake, o Hero NF de Salles, as vendas, né? E a abertura do marketplace. Então, fica ligado que o Hero Verse, já é real. Vamos pro... Outro jogo que eu comprei, eu acho que eu vou comprar mais sem conta, é o Pokémon. Né? Eu tô com 18 bichinho daquele lá, esperando que ele lance o jogo. E o Pokémon já tem um pouquinho de tempo, mas também a moeda tá assim, ó. naquela queda cadenciada igual o MyDeathPatch, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Dar uma pausa de dois segundos pra não perder tempo. Galera, não é pouca moeda, pode chamar o Monster. Pemon é o nome da moeda. Então, no UAU aqui, galera, essa moeda já chegou no pump dela mesmo, ela tá quase se vou atacar. e agora tá valendo aqui 11 pontos, tá? E tá nessa cadência de queda aqui. O Bitcoin tá assim um dia desse, mas só que Bitcoin a gente não pode comparar com esse aqui, né, galera? Mas quando tá muito assim, nessa queda condensada aqui, tem rumo de ou cair de uma vez, ou subir de uma vez, qualquer hora dessa, tá bom? E esse joguinho, aquele joguinho que você pega, né, você compra as cartas e pode botar um stake. Eu botei a minhazinha stake aqui. E eu tô esperando eles lançarem realmente o jogo, galera, tá bom? Essas aqui, tá vendo? Minha coleção é essa. Talvez eu invista mais mil babilacas. Esses bichinhos aqui, eu não tenho muito, muito raros. Eu tenho alguns até um pouquinho raros, mas não tão, tão assim, raros. Esse daqui foi sem conta e pelo jeito ainda tá mais fácil de comprar agora, que tá mais barato. Consegui 18 com sem conta. Tá bom? Talvez eu invista mais um sem conta, vou deixar cair mesmo até... E depois eu compro com mais caro. Isso daqui, vão fazer o jogo deles. E... No mercado, no marketplace, que já tem o marketplace antes do jogo, esse daqui que é interessante. Tem alguns raros que valem uma cacetada. Dinheiro pra dar em doido. Outro jogo que eu tô jogando aqui, galera, deixa eu trocar de rede aqui, porque eu ganhei ele. Colocar na matizca aqui, rapidola. Isso fora os outros jogos, né? Os outros jogos que são de graça, como... o Neon District, eu tenho na playlist, outros jogos aí. Os Tendangers, o Eternon, tudo isso é o jogo, né? Então, esse jogo aqui também, né? Tô jogando ele. Colocar aqui o preço dele, mais ou menos, pra você saber aqui do Ghost. Ghost. Ave, Ghost. Ave. Tá aqui. Dá pra ver aqui. Né? Mas esse daqui é muito diferente o gráfico desses outros jogos aí que a gente mostrou. Olha aí, ó. Por que ele é assim? Falei que quando dá condensado aqui, ó, de queda e dá-lhe uma compara de vez em quando. Mas aqui não é aqueles outros jogos lá. Aqui é dentro da rede da AVE, galera. E eu tô dentro desse jogo porque eu ganhei um bonequinho aqui. Né? Eu ganhei esse negócio aqui, olha. Botei pra vender um preço absurdo. Ninguém vai me comprar. Porém, eu aprendi que dá pra gente ganhar ingresso colocando em stake aqui, olha. A moeda do jogo. Eu comprei 40 e pouco moedas do jogo, né? E aqui, olha. Eu ganho friends aqui. Tá? Tá em stake aqui. Vou conectar com... Minha carteira, pra ver quanto é que tem. Já tô com 66. E aqui, você vai vir aqui, ó. Você vai vir e play. Você vem aqui em ingressos. E você pode estar comprando esses ingressos que você concorre a vestimentas, a outro heavy gold e tudo mais. Eu vou mostrar o preço de um heavy gold aqui mais barato pra vocês. Vocês vão ficar de queixo caído. mas isso não é à toa, né? Eu não tenho... Vou colocar e-mail, vai aparecer que eu não tenho, tá vendo? Vai mandar visitar o bazar. Olha esse preço aqui, mano. Tá doido, né? Então, vamos colocar o mais barato. O heavy gold mais barato é 345 gold. Ghost, né? E Ghost aqui, 345 gold. Se a gente for botar aqui, G-H-S-T. G-H-S-T. Vou colocar aqui. G-H-S-T. No dia desse, tá 280, eu não comprei. É... Pra matar, mano. O mais barato tá 567 dólares. Com um, já dá pra jogar, galera. E... Né? Aqui, você vai ter os consumáveis. Dá pra comprar um bocado de coisa aqui, itens e tudo mais. Esse jogo aqui é de playboyzinho, galera. Só é bem feio, mas é de gente rica mesmo. Esse jogo aqui. Não é qualquer um que joga, não. Ele é um pouquinho caro. Um item tá mais caro que o... Um NFT do Axe, né? Mas, pelo menos, você vem em play aqui. Então, você pode fazer os minigames. Eu não tenho, né? Tem vários minigames em bacana aqui. Se você for no Twitter deles... Twitter é Vigosh. Que é esse aqui. Vou mostrar um vídeo deles aqui. Sinto muito pra quem não gosta de vídeo longo. Esse daqui eu... Eu tô fazendo um pouco maior porque eu tô gostando de ver aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui pra achar o vídeo deles. Tá aqui o vídeo dos meninos. Tá aqui o vídeo dos meninos. E aí eu quero começar a jogar que eu achei bacana a imagem. Isso é engraçadinho, galera. Isso daí lembra muito também o Pac-Man, galera. O jeito deles, tá entendendo? Meio quadradinho. Vou dar a pausa aqui. Vou fechar. É tipo assim... É uma coisa evoluída, mas com cara de antigo, entendeu? E meio que... Granado mesmo aí. Aí é granado. Porque só... O investimento inicial aí é 500 pau, pô. É um dinheiro bicho aí. Dá pra te comprar uma Playstation lá. Né? Quem gosta de jogar é jogo normal. Então, esse é o Avigoshi. Eu tô quase metendo a cara tendo um bichinho desse porque eu já consegui os bilhetes. Talvez eu ganhe. Se eu ganhar, eu não gasto. Se eu ganhar muito dinheiro em outras coisas, talvez eu compre um. Deixa. Tá calmo. Eu tô calmo aqui. Então, vamos voltar lá no vídeo dele. E eu não vou falar mais nada, senão eu falo muito pra matar o vídeo dele. Senão, não vai dar, galera. Conta um minuto aqui. Vai dar, vai dar. E tá bacana o vídeo dele. Gostei. Vou deixar ele falar. Vou até deitar um pouco na cadeira pra eu ficar olhando as câmeras de boa. Deixar passar o vídeo do cara aí. Não vou embora, mas praticamente eu não vou estar aqui. Vou deixar só ele falar. Tá bom? Tchau. Oitavo. Techmaster. É bem ao estilo Transformers, né? Esse eu não queria falar, mas no meu canal tem dois airdrops dele. Dá uma olhada. Só pra uns pratos aí, galera. Pra quem gosta desse explosão. Muito maneiro. E aqui embaixo você já tá vendo aí que vai ter um airdrop aí, ó. Sete dias. Já tá rolando muita coisa, galera. A gente fica de fora e a gente não vê. Vamos dar uma olhada aí aqui no trem. Backposta. É até narrador. Corre. Olha lá. Os robôzão maneirão trocando tiro com o outro. A gente quer ver. Quer ver trocação. Robôzão atirando em robôzão. Chega de criar planta e criar cachorro ligado e unicórnio. Quer é pancadaria. Trocação. Não importa? Petarena, mano. Tem que ver petarena. Lembra um pouquinho também o Star Atlas, né? Pra quem tá ligado aí sabe que é bom. O Star Atlas já tem o topo. E robôzão estão mais parecendo os outros filmes. Ah, meu Deus. Mais um todo aqui. Pera aí. Era uma privacidade, galera. Big Time. Ele não falou aí. Segunda vez que eu falo. Atlas, top. Também já fiz vídeo. Já tem o toque. Vamos lá. Abaixo. Aí aqui a gente vai ver, ó. Tá vendo o robô montado? É bem legal, tá vendo? Aí aqui a gente vai ver um pouco das características deles. Tá vendo aqui, ó? Como são os robôs. Aí tem outros aqui, ó. Outros shapes de robôs. Aí vai ter um airdropzinho que eles estão fazendo. E o roadmap deles estão programados agora no quarto trimestre, né? Desse ano. O IGO. E o stake dos tokens. Que é o MECA. O token deles é o MECA. Então, em breve vai ter esse token. Vocês já estão vendo aqui. Já tá pertinho de lançar. É pra esse ano ainda. Nono. Titan Arena. Galera, esse aqui eu quero muito jogar porque ele é muito bonito, muito bem feito. E ele lembra muito, muito, muito o Brown Stars. Olha aí, galera. Pra quem joga Brown Stars, isso aqui é um prato cheio. Temos aí uma gameplay bem parecida com o Brown Stars. Vocês estão vendo, né? É... Jogo mesmo de equipe. Aí tem modo do... Modo solo. Tá vendo? Então, esse é o Titan Arena. Então, aí tem aqui o modo solo do... Aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha só pra vocês conhecerem. Jogo rápido. Tá vendo? Tá vendo, ó? É bem parecido mesmo com o Brown Stars. Então, aqui tem as NFTs que são muito bonitas, muito bem feitas, ó. Muito bem desenhado. Os caras capricharam pelo Big Papa. Big Santa. Tem aí, ó. Randall, Hey, Moraw, De Meiko, várias NFTs. Muito bonito. Tá caprichado, isso jovem. Bem feito. Tá? O Titan Arena usa o toro THG. E esse... Aí, ó. Os caras botam caricatura, né? É. Enfim. E esse toque também já está vendido, sendo vendido na Pancake. Um THG custa 3 dólares e 26 na cotação de hoje. Então, é um jogo pra vocês também ficarem de olho aí. E pra nós fecharmos aqui uma menção honrosa aqui no décimo jogo ao Bomb Crypto. Galera já está jogando, a galera já está se divertindo. Eu só mostro... Quero só mostrar ele aqui mesmo. Nada demais. É só falar rápido. Tá vendo aqui, ó? Já tem aqui o Crypto deles, que é o P-Hero. Tem o P-House também aqui, que a galera compra as... As terras mesmo, as casas, né? E aí nós temos o modo de aventura, arena de batalha. Galera, esse Crypto, o Bomb Crypto, é muito maneiro. Olha essas NFTs, galera. Isso é muito bonito. Tem retro, tem legal, tem o Dodge, o cachorrinho do Dodge Gun, tem o sapinho lá, do meme, os caras também brincam com esses memes. Galera, o Bomb Crypto já está rodando, muita gente já está jogando ele, a galera está se amarrando nesse joguinho, é muito maneiro. Então, galera, esse é o nosso vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal, vamos trazer mais conteúdo. Top o vídeo dele, galera. Todos os links desses sites vão estar na descrição. Pois é, vai estar tudo aqui dentro do meu site de game, vai estar na descrição e o meu site de game tem uma lista de game aí. Eu tenho que procurar um game que é um cavalo, não sei se eu botei aqui, numa rede, se eu não me engano, da Ethereum, que está pagando muito bem lá na gringa e eu queria começar a jogar ele, só que eu não me lembro. Esse City Stay aqui, Illusion vai ser top também, Faraland, Monster Fiend, está hypado. Mano, está aqui, o site está aí, está aumentando a lista. Meu objetivo é pegar vários avatar desses jogos aí, fazer um site, né, e fazer descolar chip, porque todos esses jogos vai ter isso. E aí, vocês vão poder estar jogando aí, né, a gente vai ganhar junto, né, e o nome vai ser Jogue Pra Ganhar, eu acho, no meu site, tá bom, galera? Aquele abraço, tamo junto, não se esqueça aí de ver meus outros vídeos aí, de se inscrever, tá? E seja bem-vindo, seja bem-vindo, não é só de game que eu falo aqui não, galera, tá bom? E abraço, tamo junto, fui.